Abel, você sabe que vocês vêm aí com uma novidade? E eu quero o mesmo negócio! É certo, é certo, é certo. Viu, tá só! Se tem algo que eu quero, só preciso de um plano. Na primeira vista, quando você fala em educação financeira, é associado a educação de crianças de 3 a 6 anos, né? Esse é um conceito adulto da coisa. Porque se você, na primeira vez que eu ouvi essa frase, de fazer um projeto desse gênero, foi há mais ou menos uns 5 anos atrás. A nossa consultora de infantis, a Bia Rosenberg, participou de um projeto anterior numa instituição financeira. Quando ela veio me falar sobre isso, eu fiquei assustada. Aí agora, pensando melhor, você pode pensar na questão da educação financeira como mais uma variável dentro de um todo de formação de uma criança. Então, hoje em dia, o que você fala para a criança? Ah, você não pode deixar a torneira aberta, porque é um desperdício. Quer dizer, você fala um monte de coisas em função do meio ambiente. E se essa criança de 3 a 6 anos consegue entender isso, ela também pode muito bem entender que existe um futuro também, pelo qual ela tem que pensar e agir em função disso, né? Então, acho que nesse sentido, a coisa é compreensível. Não pensar em educação financeira como é feita para todos. Para nós, os pareceros são muito importantes para alcançar um alcance a nível nacional. Agora, agora temos, obviamente, a TV Cultura como parceiro com o componente de medios. Vamos a desenvolver uma série de televisão que vai estar em TV Cultura, mas também temos outros parceiros para ter um impacto na comunidade. Vamos trabalhar com a Secretaria de Educación de São Paulo. Vamos trabalhar com o nosso parceiro principal, DISOP, para poder chegar a todas as partes do Brasil. As Amazonas, o sul, o centro, e especialmente a populações que necessitam esse tipo de programas. Então, os parceiros são muito importantes. Também os bonecos. Você consegue, sim, sim, sim. Você consegue, sim. Você consegue, sim. Faça um plano que então você consegue, sim, sim, sim. Se tem algo que queremos, Temos que esperar para isso conquistar. São nossos embaixadores e eles são os que engançam as crianças. Então, é muito importante que nós, nesta primeira etapa, creamos com os parceiros conteúdos atrativos, divertidos, lúdicos, espero que também dêem esses mensagens críticos. Temos um bom plano Com esse esforço, não só para as famílias, mas para as crianças, mas um pouco para a gente, o NetLife é extremamente ligado aos nossos valores e é quase que natural, é uma extensão dos nossos negócios. A gente fica muito feliz em poder retornar para a sociedade Nós podemos, sim, e não deixe parar depois. Podemos, sim. Você pode. Podemos, nós. Você pode. Nós podemos. Dizemos, é uma vez que nós, e vimos quais eram as cidades mais precisas que dêem essa iniciativa. São o próprio estado, o próprio cidade, que foi feito para a aplicação de as pessoas para as pessoas mais precisas. E, muito bem, disso estamos aplicando os trabalhos junto às prefeituras. e queremos até agradecer porque elas foram as pessoas comunicas que não sabem da necessidade, e principalmente nós começamos com as crianças, porque elas ainda não sabem dos anos de 16 ao consumo, e diz respeito à educação financeira, jogos, 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 mais de vez, para as crianças, e nós queremos que nós começamos com as crianças, e essas são mais também das suas famílias, e também das suas famílias. Tendo um brinquedo! E está feliz por dentro! O Elmo pode ir! E você pode ser! A AdSop tem uma responsabilidade, principalmente, de levar aos nossos estados, as capitais, a capacitação de condições, de cuidadores, gravadas com as famílias, com os pais, e também com as crianças dentro da vizinha, de oficinas. Então, a AdSop tem hoje, praticamente 550 educadores financeiros no Brasil. Temos 41 franquias de educação financeira, então, elas vão trabalhar nas respectivas regiões, fazendo toda uma atividade, reuniões, oficinas, palestras, workshop, cursos, junto com essas famílias, familiares de famílias, que estarão sendo beneficiadas. Junto com todo o material que foi criado pela editora AdSop também, juntamente com todo esse conhecimento que foi criado pela CESA, que é da Vila Certo. Um beijo! Mua, mua, mua! Mua, mua! Mua, mua! Mua, mua, mua! Mua, mua! Mua, mua, mua! Mua, mua, mua! Mua, mua, mua! Tchau, tchau.